Olá meus amores, bem vindos aqui ao meu novo vídeo. Hoje vou te ensinar uma receita super rápida, bastante saborosa, que não vais precisar mais do que 30 minutos. E estes 30 minutos vão ser divididos entre a preparação dos ingredientes e a própria cozinhar desta massa. Então, basicamente, eu já juntei azeite aqui à minha cercã e alho cortado aos bocadinhos. Agora estou a cortar cebola porque eu vou fazer esta base antes para a nossa massa. Vou utilizar assim estes ingredientes e vou dourar durante um bocadinho. Agora vamos acrescentar os cogumelos para dar assim um sabor especial à massa. Como o ingrediente chave desta receita é o miolo de camarão, está na hora então de o juntarmos ao nosso preparado. Vamos juntar o nosso miolo de camarão já lavado aqui ao preparado e vamos deixar que ele fique um bocadinho dourado também. O que é que seria a nossa receita saudável sem legumes? Não seria a nossa receita saudável, não é? Portanto, vamos então lá adicionar aqui alguns legumes à nossa receita. Eu estou agora neste momento a cortar o pimento e a adicionar então ao preparado que nós já tínhamos. Mexer tudo muito bem para que se misture. Vou também adicionar umas boas folhas de espinafros aqui nesta receita. E agora para lhe darmos assim aquele toque de sabor e intensidade nesta receita, vamos juntar tomilho, orégãos, também vamos juntar um bocadinho de gengibre ralado e eu depois na caixa de descrição vou-te deixar todos os temperos que eu estou a colocar nesta receita e todos os legumes também para tu estás a par para poderes recriar. E nós não nos podemos esquecer de uma coisa, nós necessitamos sempre colocar uma boa pitada de sal, porque também é muito saudável termos um bocadinho de sal na nossa comida. E depois de nós termos os legumes um pouco cozidos, mas não na sua totalidade, vamos juntar o segundo grande ingrediente da nossa receita, que é a nossa massa da noodles. Eu escolhi esta massa por vários motivos, porque é uma massa saudável, é uma massa que vocês podem cozinhá-la super rápida. Basta lerem as instruções que têm no pacote da milanesa e consoante o cubo de massa que vocês colocarem, adicionam a água correspondente a ferver. E atenção, não deixem mais do que 6 minutos, porque isto cozinha mesmo super rápido.